Projetos que ajudam quem cumpriu pena a retomar a vida e conseguir trabalho, em particular pessoas negras, têm chance de obter um reforço em dinheiro para ampliar o atendimento. O Centro de Estudos das Relações de Trabalho e Desigualdades é uma ONG fundada em 1990, que busca reduzir as desigualdades sociais e garantir os direitos da população negra. Eles estão com inscrições abertas para selecionar oito iniciativas, que podem receber entre 10 a 30 mil reais cada. A chamada pública vai ser dividida em duas categorias, projetos novos em desenvolvimento e estudos sobre reintegração de egressos na sociedade. Segundo o Departamento Penitenciário Nacional, 65% dos homens presos são negros, porção semelhante à das mulheres, 67%. Quando a gente olha para um edital como esse que o CERT lançou, a gente quer modificar o cenário de inclusão no trabalho, que sempre foi missão da instituição, com recorte de raça e intersecção de gênero, também para pensar as mulheres negras, mas focado nesse caso em pessoas que cumpriram pena no sistema carcerário, que é um grupo de extrema vulnerabilidade social. As inscrições vão até o dia 26 de novembro, através do site editalegresso.cert.org.br.